Olha que interessante, nosso De Olho no Almanac nessa sexta-feira nos convida a visualizar o que estamos vivendo e celebrando e hoje, sexta-feira 29 de abril, da segunda semana do tempo da Páscoa. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Catarina de Sena. Daqui a pouco a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a vida dessa mulher tão importante na vida da igreja, primou pela unidade e pela reconciliação em meio a tantos cismas que ela mesma testemunhou. Hoje também é comemorado o Dia Internacional da Dança. A data foi escolhida em homenagem à data de nascimento de Jean-Georges Nover, o mestre do baile francês. E nós temos algumas cidades brasileiras fazendo aniversário no dia de hoje. Olha só, Campos do Jordão, em São Paulo, completa 147 anos. O município é conhecido como a Suíça brasileira, né? Olha aí, Campos do Jordão, cidade muito bonita e é bem conhecida pelo clima, né? Clima mais frio, mais ameno ali no estado de São Paulo. Também a cidade de Guaratuba, Guaratuba, no litoral paranaense, completa 251 anos. Guaratuba, parabéns Guaratuba, 251 anos. E Patinga, Minas Gerais, 58 anos. Município que faz parte da região metropolitana no Vale do Aço. E São Vendelino, no Rio Grande do Sul, que completa 34 anos. É o município com a melhor qualidade de vida do Brasil, de acordo com o Índice Brasileiro de Privação, criado pela Friocruz e divulgado em 2020.